O dia da sobrecarga da terra marca a data no ano em que a demanda da humanidade por recursos ecológicos se excede de um modo que a terra não poderá regenerar naquele mesmo ano. Esse ano, a data de sobrecarga da terra se deu no dia 29 de julho, ou seja, última segunda-feira. Acredito que você deve ter ouvido falar bastante sobre isso nos noticiários e até nas redes sociais, mas fica aqui comigo que eu garanto que eu vou abordar pontos desse cenário que muito provavelmente você não viu por aí. A sobrecarga da terra é calculada desde 1970 pelo Instituto de Pesquisas Global Footprint Network, fundado por Mathis Werkenegel, que juntamente com William Ries desenvolveram uma ferramenta para calcular a pegada ecológica do mundo, dos países, das cidades e das pessoas. Para determinar o dia da sobrecarga da terra, o Instituto faz os cálculos dividindo a quantidade de recursos ecológicos que a terra pode gerar naquele ano pela demanda da humanidade no mesmo ano. A partir da data determinada como sobrecarga pelo Instituto, tudo que a gente consome a partir dessa data fica como uma espécie de dívida para as futuras gerações. Segundo os dados do Instituto, desde 1970 estamos consumindo muito mais do que o planeta é capaz de suportar. No dia 29 de dezembro de 1970 esgotamos os recursos para aquele ano. Já em 1980 os recursos esgotaram no dia 4 de novembro, em 1990 no dia 11 de outubro, em 2000 no dia 23 de setembro, em 2010 no dia 7 de agosto e esse ano 29 de julho. Caso vocês queiram ver todos os dados com mais calma, eu estou deixando o link do Instituto aqui na descrição do vídeo. Eu creio que quando vemos essa estatística crescente de escassez, a gente precisa considerar alguns pontos que normalmente a gente não vê nas mídias. O primeiro deles é que segundo informações que constam no próprio site da WWF Brasil, que participa ativamente das pesquisas de sobrecarga da terra, o cálculo é limitado. O cálculo utiliza grandes conjuntos de dados nacionais agregados. Portanto, o Overshot Day, ou sobrecarga da terra, deve ser considerado um resultado aproximado e não um dado exato. Ou seja, apesar de termos uma data específica no ano para refletir sobre a escassez de recursos, não devemos entrar em pânico por causa dela. Essa data é uma estimativa e é imprecisa. Não devemos repensar o nosso consumo e mudar os hábitos que causam desequilíbrio na natureza apenas quando vemos essa data. Mas devemos buscar respeitar o equilíbrio da natureza todos os dias. O segundo ponto que eu acho importante a gente considerar é que nós, brasileiros, não somos os principais responsáveis pela sobrecarga da terra. Obviamente que isso não significa que a gente tem que sair consumindo por aí feito louco, porque outros países estão fazendo. Mas é importante sabermos que existem 41 países que consomem os seus recursos antes do Brasil. E sempre quando falarmos de aspectos globais, é sempre bom a gente ter em mente que as coisas vão fugir muito do nosso controle. Porque como eu disse no meu último vídeo, as pessoas são diferentes. E se as pessoas são diferentes, imaginem só os países, que tem modelos de governos diferentes, que tem tradições diferentes, que tem costumes diferentes, que tem valores diferentes. O terceiro ponto que eu quero abordar é que para fazer a análise da pegada ecológica e calcular a sobrecarga da terra, o Instituto de Pesquisas Global Footprint Network contabiliza a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e outras emissões de dióxido de carbono, como um ponto crucial para o cálculo, representando 60% da pegada ecológica total da humanidade. Dessa forma, eu acredito que o cálculo utilizado para medir a sobrecarga por país é um tanto superficial. Porque, por exemplo, o Brasil. Nós estamos consumindo aproximadamente 1.8 de planeta. Porém, nós somos líder em produção de alimento. A nossa produção de alimentos é responsável por alimentar muitos outros países. E aí, consequentemente, teremos um índice alto mesmo, quando comparados a outros países menos desenvolvidos que quase não produzem nada. E o último ponto que eu quero abordar é que em 1970, ano que a gente estava praticamente dentro do cenário ideal segundo o Instituto, éramos praticamente metade da população atual. Hoje, somos 7,7 bilhões de habitantes no mundo. Sendo que em 1970, éramos apenas 3,6 bilhões. E antes que você pense que eu estou sugerindo que a solução para a sobrecarga da Terra seja não ter mais filhos, eu já esclareço que, apesar de algumas pessoas considerarem uma boa alternativa a ter menos filhos ou nenhum, eu, particularmente, não acredito nisso e nem cogito essa hipótese. Pois, para mim, só faz sentido conservar o meio ambiente para que possamos viver as nossas vidas. Se tivermos que abrir mão da vida humana, do nosso chamado, dos nossos ideais e sonhos, nada disso faz sentido. Aqui, eu acho que até cabe uma frase que é muito usada no minimalismo. Ame pessoas, use coisas. O oposto nunca dá certo. Então, eu acredito que precisamos descobrir juntos soluções e ferramentas para resolver o problema que temos e não usar a existência ou a inexistência humana para resolver um problema. O ser humano é o fim e não o meio. Eu não vou me estender nesse assunto, mas a gente pode voltar nele um outro dia. A questão é, independente da data imprecisa da sobrecarga da Terra, se o Brasil é ou não o principal responsável da sobrecarga da Terra, se aumentamos em número de habitantes ou não, o Instituto Global Footprint Network nos disse que temos um problema. E como nós vamos resolver? Eu fui buscar respostas para esse problema e encontrei duas propostas do próprio Instituto Global Footprint Network e eu quero compartilhar aqui com vocês para que a gente possa analisar juntos. No site do Instituto, diz que o desenvolvimento sustentável só é bem sucedido quando melhora o bem-estar das pessoas sem degradar o meio ambiente. Eu concordo muito com essa afirmação, porque degradar nesse contexto ambiental significa destruir. E se a gente destruir o meio ambiente, como a gente vai conseguir ter bem-estar ou qualidade de vida? Então, eu acho que é bem coerente, porque essas coisas são conexas. Aí eu pesquisei mais um pouco e encontrei uma entrevista de 2012 dos cofundadores da ferramenta Pegada Ecológica para a revista Época. Quando William Ries foi perguntado sobre qual padrão de consumo deveríamos ter e qual país teria a média ideal equivalente a esse consumo hoje em dia, ele respondeu Por isso, acho que Cuba é um bom exemplo. Eles estão muito próximos de consumir um planeta. E se todos vivessem assim, estaríamos bem. Eu não sei como você encara essa declaração, Mas isso me fez pensar como muitos de nós estamos acostumados a nos apegar a soluções propostas por outras pessoas sem questionar nada. Talvez pelos vários diplomas e cargos de importância que o William Ries tem, isso confere a ele autoridade para falar do assunto sem ser contestado por nós, meros curiosos. Mas, sinceramente, eu não acho que precisamos ter um diploma para opinar sobre o que queremos para a nossa vida ou não. Quando ficamos doente, por exemplo, vamos ao médico. Mas se esse médico propor uma alternativa de tratamento que não estamos dispostos, a gente procura uma segunda opinião e outros métodos de tratamento. A gente não aceita a primeira opinião só porque aquele médico tem um diploma. Eu não tenho um diploma de economia, ecologia, e muito menos sou professora como o renomado William Ries. Mas eu sou uma estudante de design de moda e uma dona de casa curiosa e sei muito bem o que eu quero para mim e para a minha família. E eu afirmo categoricamente que eu não gostaria de viver como os cubanos. Quando o William Ries diz que se todos vivêssemos como os cubanos, estaríamos bem, estaríamos bem na perspectiva de quem? Cuba, um país onde a população vive há mais de meio século uma ditadura autoritária. Um país que não me surpreende consumir poucos recursos, porque as pessoas vivem praticamente em cortiços comunitários. A população não tem acesso às tecnologias mais básicas, como o Wi-Fi. A alimentação é absurdamente regrada pelo Estado e sem nenhuma variedade. Nem com papel higiênico eles gastam recursos no meio ambiente, porque as pessoas se limpam com folhas do Graama, o jornal oficial do Estado. E não é à toa que todos os dias muitos cubanos arriscam as suas vidas em embarcações clandestinas para fugir do país. As pessoas não querem viver desse modo. Eu não quero viver desse modo. Para quem tem interesse em conhecer melhor o cenário cubano, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo vários links de documentários, matérias e o link do canal da Zoe Martinez, que é cubana e tem propriedade para falar do assunto e nos mostrar que lá em Cuba não existe desenvolvimento sustentável. Porque eles consomem sim poucos recursos, mas eles não têm qualidade de vida, que faz parte do desenvolvimento sustentável. A segunda solução proposta pelo Instituto que eu encontrei é uma ação chamada Move the Date, que significa mover a data. Essa proposta, ao meu ver, é bem mais interessante. Ela propõe que a gente mova a data de sobrecarga da Terra cinco dias para frente todos os anos. Então, esse ano, a sobrecarga da Terra foi dia 29 de julho. O ano que vem teria que ser dia 4 de agosto e assim por diante. Para que até 2050 a gente alcance a compatibilidade de um planeta. A questão que fica é, como alcançar esse Move the Date? Nós estamos de acordo que precisamos ter cautela no consumo dos nossos recursos naturais. Mas como fazer para todos os anos estender cinco dias mais tarde a data da sobrecarga da Terra? Deixo esse questionamento para vocês refletirem e convido vocês a comentar aqui embaixo qual a visão de vocês sobre esse assunto. Qual a sugestão que vocês têm para a gente resolver esse problema tão complexo que é conciliar, reduzir o consumo de recursos naturais mas, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade de vida? Eu tenho as minhas teorias, as minhas suposições o que eu acho que pode ajudar bastante para a gente conseguir alcançar bons resultados mas, para esse vídeo aqui não ficar muito longo eu vou fazer uma parte 2 e aí, na semana que vem, eu trago a minha opinião a respeito desse assunto. Esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, não esquece de compartilhar com outras pessoas que vocês acham que iam se interessar por esse tipo de conteúdo eu deixo já claro aqui que eu sei que eu disse muitas coisas que vão desagradar muitas pessoas mas eu acho sempre bem importante a gente separar a opinião e os fatos da intenção de ofender em momento nenhum eu tive a intenção de ofender nesse vídeo eu dei a minha opinião e apresentei fatos que eu acredito serem verídicos se você discorda de fatos e da minha opinião isso é totalmente natural basta você recorrer a alguns vídeos meus você vai ver que inúmeras vezes eu digo que as pessoas são diferentes então, se as pessoas são diferentes é impossível que eu consiga agradar todas as pessoas eu não estou aqui para ser politicamente correta e tentar agradar todo mundo mas colocar dentro desse espaço que é meu aqui dentro do YouTube que eu criei aqui para colocar a minha opinião e as minhas ideias e eu sei que elas não vão conseguir agradar todo mundo porque as pessoas são únicas e você tem a sua individualidade que eu respeito totalmente então, sejam cautelosos aqui nos comentários não desrespeitem ninguém não entrem em brigas desnecessárias porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum ninguém vai mudar de opinião por causa de uma discussão de internet tá certo? a gente se vê no próximo vídeo e um grande beijo